Então, Luís, temos agora nos EUA o Xisto Ilimitado Tinto, 18 anos. Por favor, nos diga sobre a vintagem e sobre esta cuveia de vocês. 18 anos foi um ano muito complicado, com muita pressão de doenças na vinheta. Nós perdemos um pouco ao Mildium, mas, no final, o ano foi muito fresco. Uma das mais legalas sombras que eu tenho na memória do Douro. Então, nós conseguimos ter uma maravilhosa acididade, fruta muito fresca nos vins. Os vins têm muito baixo álcool e são muito divertidos a beber, mantendo a intensidade, porque, na verdade, os yields foram baixos por causa do Mildium. Mas é um prazer de beber esses vins agora, e eu não acredito que esses vins têm muito. Para mim, na mesma direção dos 16 anos. Tem algum tipo de fresco dos 16 anos. É, mas há anos diferentes. No 16 anos, para mim, você teve um ano muito bom, mas um pouco mais de balance. No 18 anos, tudo foi de balance para o lado fresco. Então, no 18 anos, não havia dúvida, todos os vins eram frescos, todos os acididades eram altos. Em geral. Então, se eu tenho que comparar ambos, o 18 anos, para mim, é melhor. É mais fresco e fresco do que o 16 anos. E aí, agora, eu vejo que o 16 anos, para mim, é melhor. E aí, eu vejo que o 18 anos.